Dentro da programação do Outubro Rosa, a oitava caminhada pela vida e contra o câncer de mama aconteceu hoje na zona norte de Porto Alegre. Segundo especialistas, a esperança das mulheres que enfrentam a doença é justificável com o apoio das pessoas próximas e os avanços da medicina. A concentração já foi animada com várias apresentações artísticas como a do Coral dos Jovens e Funcionários da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE. No público, voluntários, médicos e pacientes, a maioria que passou pelo câncer de mama, como a Flávia, que veste rosa há mais de uma década no apoio a quem está em tratamento. Isto começou com o primeiro sentimento, ao receber o diagnóstico quando o médico avisou que seria necessário retirar toda a mama direita. Doutor, eu não tenho medo de tirar a mama, não tenho medo de morrer, eu tenho medo que as pessoas que eu gosto se afastem de mim. E ele me respondeu, olha, o câncer de mama não é contagioso, se alguém se afastar de e por causa disso, essa pessoa não merece o teu carinho, a tua consideração. A Flávia fez a reconstrução da mama no momento da cirurgia, mas a mutilação era a regra para a maioria das mulheres até cinco anos atrás. Hoje, é direito de quem faz mastectomia a reconstrução das mamas na mesma cirurgia de retirada do tumor. Traz para a mulher um grande benefício, primeiro que ela só entra uma vez no bloco cirúrgico, até o gasto com essa paciente vai ser menor. E o segundo mais importante é que a mulher sai com a sua autoestima preservada, muitas vezes se ela tem a mama muito grande, pode se diminuir as duas, se tem pequena, põe prótese nas duas, ela sai até com um resultado estético melhor. A caminhada pela vida e contra o câncer de mama neste ano alerta as mulheres para este direito, assegurado por lei no atendimento pelo SUS. Centenas de participantes caminharam pelas ruas do bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. No Hospital Conceição, a primeira reconstrução mamária pelo SUS foi realizada há 17 anos, quando o hospital iniciou o programa Nenhuma Mulher Sem Mamas.